O ave é minha mão, e Cristo vem em nome, chama-me para a salvação, fruto do seu amor. Venho, meu Senhor, venho com o reino, venho, 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 venho. Venho meu Senhor, venho, 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 venho. O ave é minha mão, venho, venho, venho Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. 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 Deus abençoe.